Antes vamos saber do futebol carioca, né? Nosso repórter Márcio Purê, repórter, comentarista, ele vem trazendo as informações do futebol do Rio de Janeiro. Fala aí, Márcio. Alô, alô, amigos do Placar Transamérica. Uma boa tarde nesta sexta-feira, véspera da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e os times do Rio de Janeiro vão jogar da seguinte maneira. Amanhã, sábado, às 11 horas, o Vasco recebe em São Januário. É, amigos, às 11 da manhã vai estar um calorzinho bem forte. O Bahia precisando vencer para se reabilitar. E o Bahia vai jogar para poder manter a sua regularidade. Está fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro. Para quem estava com medo de cair, está do meio da tabela para cima e está jogando um futebol muito bacana. O Roger Machado acertou ali o esquema da equipe. E vamos ver o que faz agora o Luxemburgo, que está sem duas peças importantes. Não sabe se o Tales Magno joga. O Rossi começou, parece que machucado de novo. E vamos ver aí. Tem uma nova contratação, que é o Clayton, mas ainda não pode jogar amanhã. E, à tarde, o Fortaleza recebe o Fluminense, o tricolor carioca, que realmente vem passando por um momento muito difícil e precisa começar. Não é só vencer, é pontuar. O Fortaleza também precisa vencer para poder se distanciar do Z4, onde o Fluminense já está. Então, a situação está meio complicada. E, também, lá em Brasília, num jogo onde o Havaí vendeu o mando de campo, ou seja, vendeu para o próprio Flamengo, levou algo em torno de um milhão e meio de reais, vai jogar em Brasília, e não manega a rincha contra o Flamengo, amanhã às cinco horas. O Flamengo sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique, Rodrigo Caio suspenso, e Berrinho, que está na seleção da Colômbia. Vamos ver aí o que acontece com o Flamengo, ver se ele continua a vencer, se mantendo na liderança, que é o que todo mundo espera. No domingo, o Botafogo recebe no Engenhão, o Atlético Mineiro, também precisando vencer para mudar de posição na tabela, subir, porque está empacado do meio para baixo, não está jogando bem, está com problema de salário, onde, nesse meio de semana, ficou sem água lá no Engenhão. E o Vasco também, que ficou sem luz no mesmo dia lá, em São Januário. Volto com vocês aí, no estúdio do placar Transamérica, uma boa tarde do Purê, e volto na segunda-feira com vocês. Alô, alô! Alô, alô, Purê! Obrigado aí pelas informações, trazidas aí do futebol carioca.